Ouça bem e presta atenção nesta rima do guerreiro, não vão pelas influências que rogam no mundo inteiro. Aonde vem de criança, locutor, pra poder ganhar dinheiro. Eu aqui lhe apresento com grande satisfação os meus prezados amigos, chamado de Fulião. Componente sempre atento, com o instrumento na mão. E também peço a Deus pra sempre nos ajudar, batendo de porta em porta, entrando a cada lar. Abençoando todos os moradores daqui e os visitantes que vêm passear. A vida não é fácil gente, é dura como um rechedo. Mas pra quem sabe viver, ela não me traz segredo. E com a força dos aço, eu desmancho meus enredos. E Jesus Cristo produz sempre bem os meus brinquedos. Me dando a sombra perfeita, debaixo dos arvoredo. Me deu um dono de pintor e também de desenhista. Me deu um pai que ensinou, cada dia minha conquista. Mas só que fazendo a rima, locutor, nasci com alma de artista. Um artista que é do povo e que tem esse pé quente. Que o cara pra entrar com nós, fazemos reganhar os dentes. Que coisa que a gente não gosta, é de sujeito indecente. A folia é muito boa, a verdinha é chapa quente. E com a licença de vocês, vou chegando mais à frente. E já salvo na chegada, todos os meus assistentes. Mas eu salvo especial, os meus patrício presente. Pois eu venho fazendo a rima, não tenho encontrado fronteira. Mas respeito toda a folia e salvo toda a bandeira. E com o aplauso de vocês, eu começo minha brincadeira. Então segue, rapaziada. Salfoneiro? Opa! Pra conhecer Paraguai, eu travessei no Mato Grosso. Lá cheguei na hora da janta. Foi porque pedi o almoço. Todo mundo tá sabendo que eu tô com a corda no percurso. Será que eu não arrumo dinheiro aqui na mão desse moço? Salfoneiro, vai! Eu vou fazer minha saída, que eu já fiz a minha chegada. Aqui vocês já deram de tudo. Para nós não soltou nada. Eu vou com o coração pesado, de deixar rapaziada. Eu vou partir com uma estrela, que corre de madrugada. E partindo para o norte. E rompendo a claridade. O que eu desejo pra vocês, com toda sinceridade. É um feliz 2023. Repreto de felicidade. Coruja trepou no toco, remedando o bacural. Deu alto na carne seca, deu baixa no bacalhau. Mas pra quem não sabe ler, a educação e moral. E aqui na mão do moço, eu pego a nota de dois reais. Segue pra ser, criamos. Pois é, 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 pois é. Que eu não tô querendo ser gozir, pois é, tomé. Que apertou dentro da chaga de Jesus de Nazaré. Tem o meu cavalo monto, minha mula, chamam calamé. Onde o meu cavalo rixa, minha mula bate o pé. E dá-me sair daqui, meu doutor. Vou te fazer o resto do pé. E dá-me sair daqui, meu doutor.